Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jacinto Serrão, há uma coisa que é inegável. É que a gestão do PSD na Madeira durante estas últimas décadas teve efeitos desastrosos na realidade regional. E para além das desigualdades, para além das situações de pobreza, de desemprego que a região atravessa, é evidente que foi uma gestão marcada pelo esbanjamento de dinheiros públicos, à sombra do qual se desenvolveram clientelas e se fizeram grandes negócios. E agora estamos numa situação em que é inegável, ninguém pode negar, nós não o negamos, que é preciso um programa de reequilíbrio financeiro para a região autónoma da Madeira. Só que o problema é que, do que já foi anunciado publicamente, uma vez que não conhecemos ainda o conteúdo do acordo, do que já foi anunciado, o que se prefigura é uma penalização fortíssima, não do Dr. Alberto Esponjardim, não do PSD Madeira, mas dos madeirenses, daqueles que pagaram durante décadas a política de PSD Madeira e que agora vão pagar com as consequências dessa mesma política. Porque, ao aumentar brutalmente o IVA, ao aumentar brutalmente o imposto sobre produtos petrolíferos, ao aumentar para a taxa máxima o IRS e o IRC, ao cortarem verbas essenciais para o apoio social, o que se está a fazer é a penalizar o povo da Madeira. E essa é a realidade que nós contestamos. Porque, olhando para esta situação, até parece que deixou de haver insolaridade. Até parece que deixou de haver profundas desigualdades na sociedade madeirense, como se tem estado a agravar nos últimas semanas, nos últimos meses. E o que nós dizemos é que, sendo necessário um plano de reequilíbrio financeiro, era necessário que esse plano tivesse em vista a construção de uma maior coesão social e de um desenvolvimento económico que vai estar arredado da região autónoma da Madeira. Vou terminar de imediato, Sr. Presidente. E, portanto, nós dizemos que este não é um programa de reequilíbrio financeiro, é um programa de destruição regional. E tanto é responsável por este programa o que o impõe como o que o aceita. É responsável o PSD na Madeira e aqui porque o impõe, e o aceita. É responsável o CDS porque também o impõe no Governo da República. E mais, os madeirenses sofrem dois pactos. O pacto de agressão que está a incidir sobre todos os portugueses e este novo pacto contra os madeirenses. E são, portanto, vítimas do PSD na Madeira, do Governo PSD-CDS na República Portuguesa e do pacto de agressão que o Partido Socialista foi o primeiro a subscrever e que também penaliza fortemente os madeirenses, também penaliza fortemente os portosantenses.